e fala pessoal sejam todos bem vindos mais uma vez ao canal agroengenharia.social se você não for inscrito já se inscreve no nosso canal compartilhe esse vídeo com seus amigos e claro já deixa aquele like com a gente pessoal hoje a gente vai estar fazendo um procedimento bem fácil que é basicamente fazer aqui a substituição da lâmpada central a lâmpada de cortesia aqui do toyota etios acompanha com a gente até o final se você tiver interesse em adquirir esse tipo de led que a gente vai usar aqui que são esses leds torpedo já corre aí nos comentários que onde a gente vai compartilhar o link para vocês poderem aí comprar em primeira mão e com o melhor preço para isso pessoal vocês vão usar esse tipo de espátula que é específica para você desmontar painel para você realizar esse tipo de serviço sem danificar aqui as presilhas sem danificar e nem tirar a originalidade do seu carro então é isso aí pessoal basicamente vocês vão posicionar dessa forma aqui a gente já inclusive adiantou uma parte aqui referente à instalação e é como vocês podem ver basta posicionar aqui atrás e depois vocês vão fazer de forma leve nessa impressa vocês fazem força para baixo dessa maneira que até que você consiga então soltar né aqui a sua a sua lanterna depois é só puxar com a mão com jeitinho ele sai inclusive pessoal comentar como vocês podem ver tem até um uma visita aqui a gente vai estar removendo esse insetinho ficou grudado ali e aí como vocês podem ver agora sim a gente tem acesso aqui aonde se encontra a lâmpada zinha lâmpada torpedo a loja na que inclusive esquenta bastante tem um consumo muito superior ao led do que a gente vai usar fora que ela não ilumina quase nada aqui a cabine então você tem pouca visibilidade por isso a gente tá fazendo essa upgrade além de facilitar né depois na hora que você for procurar alguma coisa aqui dentro seja no porta copos ali no porta trecos fica muito mais fácil de encontrar então para isso pessoal vocês vão então remover a lâmpada original basta puxar ela com um pouco basta pressionar aqui que ela sai não precisa aplicar muita força já saiu recomendo vocês guardarem a lâmpada original ainda que ela não venha ter posteriormente nenhuma utilidade basta deixar guardada pode ter aí é você pode estar fazendo uma reposição depois enfim ou mesmo trazendo por original uma vez removida e a lâmpada a lâmpada original a gente vai estar substituindo aqui por esse led e aí é só encaixar aqui conforme aqui a gente vai estar mostrando para vocês e depois é só fechar antes de fechar vale a pena conferir se está funcionando como eu estou apenas com uma mão aqui para fazer isso eu vou parar e já retorno com vocês já com essa lâmpada led instalada pessoal como vocês podem ver a gente fez aí o uso de um led cambus aí de 39 milímetros é esse led que a gente está usando muito bom vocês vão ver depois o resultado fica excelente antes de fechar basta apenas testar tá funcionando esse é um led que tem uma altíssima intensidade a gente vai depois fechar aqui recolocar e depois desligar as luzes as luzes externas para vocês verem como que realmente ilumina que a cabine interna bom pessoal confira aí esse é o resultado final fica bem forte realmente ilumina bem aqui a cabine interna a lâmpada original ela não é nada eficiente consome bastante energia esquenta bastante não apenas ao toque você sente isso como também se você apalpar aqui e ela tiver ligado você vai perceber que tá bem quente e essa aqui de led ela não esquenta consome muito menos energia ilumina muito mais eu vou mostrar aqui uns takes mostrando a parte interna aqui da cabine do motorista a parte interna do carro como que ilumina realmente satisfaz muito sobretudo quando você for usar aí o carro numa situação de pouca luminosidade não perca tempo pessoal já garante aí o seu led o seu led aqui aqui igual esse para fazer a substituição a gente vai deixar o link nos comentários para vocês comprarem no melhor preço chega rapidinho e tem e tem também toda aí a garantia da aliexpress E aí 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 Obrigado.